O projeto realizado nas ruas do centro da capital defende o direito dos deficientes para conseguirem as vagas de trânsito. O repórter Gerson Wasuf preparou uma reportagem. Acompanhe. Essa vaga não é sua nem por um minuto. Esse é o nome da ação que foi realizada nesta terça-feira em Campo Grande. O objetivo é conscientizar a população sobre o uso exclusivo de vagas de estacionamento que são reservadas para pessoas com deficiência. A ação foi realizada na rua 14 de julho, entre a Avenida Afonso Pena e a rua Barão do Rio Branco. A vaga especial é um direito assegurado por lei federal, regulamentada pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. A resolução da lei determina que 2% do total das vagas de estacionamento sejam destinadas às pessoas com deficiência. Joel Faustino é coordenador da CAPED, a Coordenadoria de Apoio à Pessoa com Deficiência. Ele conta porque eles estão realizando essa ação. Então, essa ação é um movimento que todo ano nós fazemos, né? Para colocar na cabeça o ser humano que essa vaga não é sua nem por um minuto. São a vaga utilizada para as pessoas com deficiência e os nossos idosos, que é a pessoa normal, o cara forte, uma pessoa que tem condições de andar, que ocupa essas vagas, né? Esse é o nosso movimento que nós temos que colocar na cabeça da pessoa, que essa vaga não é dele. Cadeiras de rodas estavam ocupando todas as vagas disponíveis na quadra, como uma forma de demonstrar a falta de respeito quando se pensa no direito dos outros cidadãos. A ação foi promovida pela Subsecretaria de Defesa de Direitos Humanos de Campo Grande e organizada pela Coordenadoria de Apoio à Pessoa com Deficiência. Caio Henrique Romero, de 25 anos, é estudante pós-graduando em Comunicação e Marketing. Ele fala sobre a importância desse movimento para conscientizar a população. Então, eu vejo um evento como esse de suma importância, porque nós estamos conscientizando sobre a importância de ter uma vaga, que nós não estamos pedindo coisa impossível. Nós queremos uma coisa que é de direito da pessoa com deficiência para que ela possa o sustituir desse direito. E você que está aí me ouvindo, coloque na sua cabeça, essa vaga não é sua, é de um idoso ou de uma pessoa com deficiência. E você que está aí me ouvindo, coloque na sua cabeça, ou então também me ouvindo, coloque na sua cabeça,